Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal Talkback BR. Galera, hoje venho com mais um tutorial de como você fazer para anexar um arquivo no WhatsApp Web. Tem uma galera aí que está com dificuldade em fazer isso, já vi em alguns grupos que eu participo, tem galera com dificuldade em anexar arquivos no WhatsApp Web. É um procedimento bem simples, galera, é bem simples, a gente pensa que é difícil, mas é bem simples. Ah galera, não se esqueçam aí de marcar o sininho de notificação, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dar o seu like aí para fortalecer o trabalho, o projeto Talkback BR, para que cada vez a gente possa criar conteúdo como esse, mais e mais. Beleza, vamos para o tutorial, estou aqui na área de trabalho, vou demonstrar aqui rapidinho, como é que faz para anexar um arquivo, independente de qual seja. Vamos lá, estou aqui no ícone do WhatsApp, na área de trabalho, ENTER. Vamos ver aqui, foi abrir o WhatsApp. Estou na conversa aqui que eu estava falando com a Cleudi, que é uma das colaboradoras do canal Talkback BR. Aqui galera, o que você faz, você dá um control home, aí ele fala o WhatsApp, você subiu, ela foi lá para cima da parte da conversa. Aí você vai caminhando com a letra B, descendo com a letra B. Aí fala o vídeo por último dela, pesquisar e anexar o botão. Eu estava caminhando com a letra B. Aí, aqui, barra de espaço, aí ele fala esses vários botões clicáveis, né. Aqui, eu vou pressionar B1, duas, né, duas vezes a letra B e, né, porque como ele não fala, não é rotulado esses botões, né, é no segundo botão não rotulado. Você dá uma barra de espaço e vai abrir, né, aqui o Explorer do Windows, né. Aí, aqui, eu vou dar um shift tab, aí eu vou dar um backspace aqui para me procurar o arquivo que eu quero enviar. Aí, aqui em documentos mesmo, eu vou dar um enter aqui, né. Vou procurar um arquivo para enviar. Ah, tem esse aqui, ó, o Leon, né, que é um addon do NVDA. VDA, aqui embaixo, você dá um enter, vou dar um enter. E, deixa eu ver aqui, parece que ele está descompactado. Ah, ele é aquele um aparte. Se eu voltar bem aqui, acho que esse aqui não vai dar certo. Deixa eu ver aí. Deixa eu pegar um arquivo aqui. Bota aí, manda esse ativador aqui, .cmd, é um ativador do Office, né. Vou dar um enter em cima dele. Aí, aqui, você tem que dar dois enters. É, dê um enter ali, outro agora aqui, ó. É, vamos ver se foi enviado. Ó, ativador.cmd, enviado, né. Foi enviado para a Cloud, né. E, é isso, galera. É um tutorial fácil, né. É, básico aí, mas, enfim, pode ajudar muita gente. E, né, gostando do vídeo, novamente, Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, Marcos de notificações, é, enfim, né. E, vamos aí fortalecer aí o, o, o trabalho do Talkback VR, É, do canal Talkback VR. Beleza? Fui! E,, o, 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 Obrigado.